Essa exigência de fazer o exame toxicológico até dezembro de 2023 será apenas para quem está com o toxicológico periódico vencido? Na verdade, o que o Contran fez essa madrugada? Ele deu um prazinho para o pessoal regularizar a situação. Quem está irregular? Quem está irregular? É quem deixou de fazer o periódico da agora para trás e da agora para frente também. Não é só quem está em situação irregular, não, é quem vai entrar também. Se julho agora deu os dois anos e meio da sua habilitação, você tem que ir lá e fazer. Agora, não é deixar para o final, porque o pessoal pensa assim, a fiscalização só vai acontecer a partir de tal data. Mas o exame não foi suspenso. Inclusive, a gente estava conversando isso. O caminhoneiro confunde suspensão de fiscalização com suspensão da obrigatória dada do exame. Se você pensa assim, eu não vou tomar multa agora porque eles deram uma barrigada na fiscalização e deixa de fazer, você está em situação irregular, meu amigo. Porque a lei obriga a fazer. Está na lei que tem. Ela obriga a fazer. Você pode até não ser fiscalizado agora, mas você já está em situação irregular. E aí? Aí entra nesses 4 milhões e meio de motoristas que estão... Então, não confundir, é muito importante, não confundir fiscalização com a obrigatoriedade de fazer o exame. Desde que o exame toxicológico passou a ser obrigatório no Código Transbrasileiro, ele nunca deixou de ser obrigatório. Ele sempre foi. Sempre, sempre. Aí a gente ouve matérias... Por que é confuso mesmo? Você imagina um jornalista que pega esse monte de informação e tem que traduzir numa matéria, ele faz mais outras, não sei quantas... Inclusive, os jornais e noticiários atrapalham bastante a gente. Atrapalham, porque gera essa informação. O exame estava suspenso? Não, o exame nunca foi suspenso. O caminhoneiro está sentado lá, jantando, almoçando. Vê falar uma coisa lá que não é exatamente daquele jeito e vai acreditar em quem? Lá no noticiário. E aí você derra tudo depois. Acho que está certo. Não, ouve e não entende. Porque a gente, às vezes, tem dificuldade em entender o que está em portais, até de grande audiência. A gente fala, meu Deus do céu, e agora o que a gente faz? Porque a gente quer levar a informação mais correta, mas a gente não tem a força deles. Por isso, até, Ronaldo, obrigada mais uma vez por estarmos aqui, por abrir esse espaço no seu canal, que é uma audiência incrível, né? E de um público bem segmentado para que a gente possa levar a verdadeira informação. Quem já acompanha o canal Oleg Trans sabe da nossa seriedade de transmitir a informação com o maior precisão possível. Eu sei que a lei, às vezes, deixa os meandros dela ali, mas mesmo assim, cara, a gente senta com os maiores especialistas do Brasil. Quem vai elaborar essa ficha de fiscalização que vai valer para o Brasil inteiro é gente que eu tenho no meu WhatsApp, é o pessoal que tem no meu WhatsApp. Inclusive, o Garon, se não faz parte da Câmara de Esforço Legal, mas faz parte da educação. A gente é diretamente ligado à Conselho Nacional de Trânsito, Secretaria Nacional de Trânsito. Então, a gente só passa a informação que a gente sabe que é. Nada. E deixa eu... Eu tenho algumas perguntas aqui também. Eu tenho pergunta para a Labete aqui. Como é que é o passo a passo, desde a coleta do material, incluindo a informação no Renache, até o resultado final, incluindo contraprova, se necessário? Eu digo isso por quê? Porque, às vezes, o cara venceu e ele estava no meio de uma viagem, não podia parar, queria fazer próximo da casa dele. Isso acontece. E já está em situação irregular. Venceu. Aí, ele vai lá e faz. Mas o resultado não sai no mesmo dia. No mesmo dia. Não, não, não. Mas, pelo que eu sei, você vai confirmar isso para mim, pelo que eu sei, o fato dele fazer a coleta, já lança lá na CDT dele, que ele fez a coleta. Então, a partir daquele momento, ele já não toma multa, até sair o resultado. É isso? Sim, não sabia. É isso mesmo. Nós somos obrigados pela legislação a colocar a data, o momento que foi realizada a coleta. Isso acontece no mesmo dia? Na mesma hora. Sim, na hora que ele faz a coleta. Interessante. Porque aí, ele já está livre da penalidade. Não tem que ficar... Já consta como ele fez. Sim. Já que se for parado numa fiscalização... Hã? Eu já tinha feito essa observação com o meu próprio exame. Eles lançam na hora que você fez a coleta. Ainda não sabe se deu positivo ou negativo. Mas, feita a coleta, você já não toma mais a multa. Está vendo? Mas, no caso de uma fiscalização, o policial rodoviário tem acesso a essa informação e sabe que ele já realizou a coleta. Faça, faça. Renache. Tem acesso ou renache lá. Tem uma pergunta que... Ela não acabou de perguntar. Calma, espera aí. As caminhoneiras querem. Então, lança imediatamente que foi feita a coleta. O resultado só em quantos dias? Então, vamos lá. Nosso laboratório de análise, né? Porque a Labete, a gente tem um centro administrativo aqui, inteligência, tudo que fica no Rio de Janeiro. E o nosso laboratório, onde é feita as análises, fica em São Paulo, em Santa Ana de Parnaíba. Temos postos de coleta espalhados pelo Brasil inteiro, né? Vocês não vão ver a carinha ali. Labete, 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 Labete. Em 3, 4, 5 mil postos. Eu já nem sei mais quanto é que a gente tem hoje em dia espalhado pelo Brasil. É uma rede contratada, são laboratórios contratados para realizarem essas coletas. Aí vai depender exatamente de onde fica. A logística influencia muito nesse prazo, né? Porque é tudo retirado dali e levado para São Paulo. Então, se você está em São Paulo, provavelmente seu resultado vai sair mais rápido. Mas vamos falar no prazo máximo. O prazo máximo, eu acredito que de um laudo negativo, fica em torno aí dos 4, 5 dias. É muito rápido. Apontada a data da coleta, tá? A resolução 923, que certamente vai ser substituída, ela dá um prazo máximo. O resultado negativo, tá? Ela dá um prazo de 15 dias. Ela dá um prazo de 15 dias para o laboratório fazer. Vocês estão fazendo em 4, 5. É, o negativo, isso... Eu estou dando uma média, tá, Ronaldo? Não estou com essa informação muito precisa aqui, mas eu acredito que seja isso, o laudo negativo em 5 dias. Por isso, a gente até pede, de novo, antecipe se não gerem fila, porque tudo isso impacta lá no nosso laboratório. Imagina, são milhares de envelopes chegando todos os dias, né? Agora, presta atenção. Se deixar tudo para dezembro... Minas, por exemplo, só deixa você fazer o exame da renovação da CNH se já estiver constando no Renache que o seu toxicológico deu negativo. Minas, Minas. Eu não sei se outros estados estão procedendo assim. Então, vamos tomar por base Minas Gerais. Se eu preciso renovar a minha CNH, deixo para fazer isso no último dia e vou lá fazer o toxicológico um, dois dias antes, eu não vou conseguir fazer a renovação da minha CNH, porque tem que lançar o resultado negativo no sistema. E o primeiro passo é o resultado negativo do toxicológico. Vai renovar a CNH? Primeiro procura o laboratório, faz a coleta, vão lançar no Renache com efeito a coleta, sai o resultado, aí libera para você fazer o exame médico e renovar a sua carteira. Então, tem esses... Eu coloquei isso aqui por causa desse passo a passo, para o professor não agarrar lá. E sim.